Uma mesa de apoio estava ao lado da cabine de votação, indicando que o celular precisava ficar ali. Os mesários também passavam a orientação aos eleitores, para não comprometer o sigilo do voto. Eleitores que não puderam comparecer ao seu local de votação precisaram justificar o seu voto. Alguns procuraram a forma presencial. Os colégios eleitorais disponibilizaram o serviço com local identificado para isso. Quem não justificou ontem pode fazer isso a partir de hoje, no aplicativo e-título, e colocar por escrito as razões para o não comparecimento e anexar um documento que comprove a ausência. Este ano também foi usada a biometria para a confirmação de identificação do eleitor. O sistema ficou suspenso nas últimas eleições por conta da pandemia. Muitas pessoas ficaram na fila por mais de uma hora para votar. Algumas tiveram dificuldade para passar a digital. O eleitor que não teve a biometria reconhecida precisou assinar o caderno de votação. No Brasil, mais de 156 milhões de pessoas estavam aptas a votar neste ano.